Meus seguidores abençoados, esse é o molho de pé de frango. Você passa, eu passei no ar quente, né, com limão, igual vocês sabem que eu faço. Aí eu frito, bem fritinho, não fritei no ar bem quente. E não fritei gelado também, que ele estoura. Aí depois você vai e cozinha no molho. Isso que é o urucum, essa gordura aí, é do frango mesmo. Essa gordura não é gordura sem ser do frango, é só do frango. Aí eu coloco urucum, vocês sabem pelo qual eu só uso urucum. Com cebolinha, cebola, o que você quiser. Pimenta, se você quiser, pimenta doente, o que você quiser. Ele é bom, ele é colágeno, ele contém colágeno pra pele. E bom pra pele, articulação, e aí eu tenho colágeno. Você sabe o que que serve o colágeno. Muita gente faz aplicação de colágeno na pele, né, por causa das rugas. E também não levanta muito a sobrancelha que dá mais rugas na testa. E Jesus abençoe a cada um dos meus seguidores. Me siga no Quai e no YouTube, me siga no YouTube também, estou lá também. Jesus abençoe vocês, cada dia mais. Obrigada, fiquem com Deus.